Fala galera, Marques na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Auxilio Survival Bom galera, eu tinha parado um tempo de jogar esse jogo, agora eu voltei com tudo né galera Bom, vamos começando aqui drop, então vamos começar a farmar bastante madeira né Pra gente começar a fazer a nossa base né galera Pra gente começar a fazer as armas, a bazuca, essas coisas Pra gente poder raidar algumas bases né Entrei no servidor aqui galera, tem 20 pessoas, o servidor tá bastante lotado Tem muita gente no meio dentro do servidor E já começando aqueles bugs insano né drop Pra você ficar batendo assim ó, automático tá Madeira, plateira Nossa, que grande essa hein Mas enfim né Bom, pra você bugar ele assim ó, pra poder ficar falando automático Você fica apertado aqui ó, pra poder bater nas coisas E depois você apertado ali, você aperta no mapa E você solta o dedo de onde aperta pra tirar E depois você volta, sai fora do mapa e ele vai continuar batendo sozinho tá bom De pedra, madeira, essas coisas Bom, falar em pedra, não farmar pedra também né tropa Pra gente poder fazer, é, upar a nossa base já também né Não dá pra deixar de madeira né tropa, não, uma roquetada com o cara dela e a base já vai pro chão né Pra formar sucur também né galera, pra gente fazer a nossa munição Fazer pago e bazuca Munição de arma É um joguinho bem legal galera, bem engraçado mesmo né Pra quem não conhece tá o nome, o nome do jogo é Oxido Survival Então é um jogo bem parecido com o Lash Dá pra você raidar também Enfim, é um jogo mais parecido com o Lash que eu já vi né galera É tirando o The Heaven Star né No caso do The Heaven Star É porque é um jogo que, ele copiou tanto o Lash que até os Leg eles copiaram né tropa Então, fica um pouco meio lagado né Esse jogo aqui tropa, pra mim, pelo menos pra mim aqui que ele é um jogo bem suave né Bem de boa pra poder rodar Não trava Bom, já vamos começar, já fiz o gabinete, já fiz as portas Vamos começar a nossa construção da base então né galera Deixa eu fazer por aqui mesmo Aí coloca a fundação Fazer uma de quatro fundações mais normalzinha, bem pequenininha Deixa eu marcar o lugar né galera, que aqui não tem o mapa ainda pra você marcar as coisas Então eu tenho que marcar com a mão né, é o que eu vou fazer Vou marcar a minha base né, o local da minha base aí no mapa Pra mim sempre conseguir achar a base normal, tá bem fácil Aqui eu acho que vou colocar uma porta Aí eu vou fechar tudo a base em volta primeiro Aí depois eu só faço a parte de dentro aqui né, a parte de baixo Pronto, agora vou colocar o batente pra gente colocar as portas Aqui vou colocar outra, aqui outra, e aqui uma parede né Não posso esquecer dos tetos Aqui mais uma, falta aqui Falta um ainda Ah não, já coloquei já Vou colocar logo a nossa porta Então né tropa, acho que essa outra porta Vou colocar aqui na entrada Que nem ninguém entra mais aqui né Nesse servidor aqui galera, parece que tem um clã ali montado né Os caras parece que estão jogando em clã né E não, é um clã muito pequeno não viu tropa, é um clã muito grande Muito grande mesmo Ah nessa base ela é um prédio galera, muito Nossa, um prédio enorme E tem muita gente ali galera Muita gente mesmo, muito legal E assim como no leste na tropa, a gente vai bater de frente Vamos tentar pegar esses clã aí né Ó o Platina farmando aqui ó Tá, ele chega mais perto, vai alfa Tome, tome Ai meu Deus do céu, tome Ah, agora ele já me viu Oi Platina, calma aí bem, eu tô brincando Não corre não Platina É só uma brincadeirinha Platinoves Platina Tem que formar mais perda galera Tem que formar mais sufurça, as coisas também Tem que queimar um pouquinho mais de ferro Vou pegar, vou fazer uma picareta né tropa Fazendo uma picareta ali É muito fácil e muito rápido Pra você poder quebrar as coisas Pra você poder farmar tá Achei um loot aqui no chão Falar em loot no chão né galera Lembrei do acidente que aconteceu aí né galera Infelizmente né Mais uma tragédia aí né galera Uma coisa que não dá nem pra acreditar né tropa Do nada ali a pessoa tá aqui De repente já não tá mais Enfim né, pra morrer basta tá vivo né galera Aí galera, o prédio que eu falei pra vocês ó Aquele ali deve ser jogador de Free Fire É, jogador de Free Fire não Deve ser jogador de Leste, prova, certeza Acostumado a fazer base Ó lá Olha o tamanho dessa base galera É muito grande E eu vou raidar ela Vou passar a noite hoje farmando o Sussur É só pra poder raidar essa base Bom, vamos levar esse loot aqui lá pra base Já tava farmando ali fora né tropa Já vamos upar aqui ó O restinho de base O restinho de base não né Upar o que sobrou da base né galera Bom mano, restinho de base isso E arrumar o que sobrou Dá na mesa né Ben Me faltou duas paredes ainda Não é possível Como diz o Tiringa, agora posso Então vamos colocar pra queimar já o Sussur E vamos formar ferro depois né Mas não, o ferro já tem Falta é madeira pra colocar no combustível da Força né tropa Essa aqui o Sussur já vai tá queimando Duzentos e setenta e dois de Sussur Colocar esse ferro aqui pra queimar tropa Ainda tem que colocar a madeira aqui do gabinete Antes de fazer a arma essas coisas A gente tem que primeiro né tropa Fazer o nosso desbaixado Ah, tem que fazer também o nosso baú né tropa As portas, já coloquei tudo aqui né Beleza, farmar couro também né tropa Farmar bastante couro também pra gente fazer arma Fazer roupa O prate nosso aqui é o saco e tá bugado, travado Platino Foi bem Tome 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 Morre Toma Ah, meu Deus O machado quebrou bem na hora tropa Vou ver esse aqui, eu acho que ele quebra Ué, o cara não morre não? Será que é ele que tá lagado ou é eu que tô lagado? Agora ferrou Bom, vou pegar o machado de novo aqui O machado eu sei que mata Ah, agora não dá mais tempo Caramba, meu, o cara deu um monte de machado no cara tropa E não era eu que tava lagado não Não sei porque que ele não morreu não tropa Eu acho que com mais 6 ou 7 machado a pessoa morre né Bom, mas enfim agora já foi né tropa, vamos lá Vamos voltar pra base, levar esse loot Só formar um pouco mais de pedra aqui galera Que eu tenho que upar o resto da base né Eu tenho que deixar a base logo totalmente de pedra Pra dificultar aí Caso a galera venha raidar né galera O clã eles tão em muita gente né tropa Tão em 7 ou 8 pessoas nesse clã Provavelmente ele deve ter dominado esse mapa aqui né galera Eles que mandam aqui provavelmente Mas por enquanto né bem Porque agora o alfa chegou né tropa Eles não tão nem se tocando Que o alfa tá aqui E eu vou raidar eles galera em breve né Logo logo eles vão dormir E quando acordar não vai ter mais base né bem Aqui não tem o barulhinho da água Mas tem a mesma sensação aí De quando a base soma né tropa Imagina só você passar o dia inteiro farmando Colocar as coisas na sua base E aí do nada você vai dormir E quando você acorda Tudo que você fez sumiu tudo bem Tomou o famoso né Plá que Já dormiu hoje Patinovski Se dormir já sabe né bem Agora o alfa já voltou Aqui pro Oxide Survival né Patinovski Então você já sabe Se você dormir Você vai tomar o famoso né bem E sem falar também Se você deixar a sua base de madeira Ou de pedra O alfa vai dar só uma ou duas roquetadas Na sua base no máximo tá Então upa essa sua base pra ferro Upa pra é A alfa você não tá no leste A alfa aqui não tem Upa pra steel bem É upa pra pedra Ou upa pra ferro tá Bom mas enfim tropa Eu já terminei de upar a base toda aqui Só falta de bater Ah falta um pouquinho de pedra Depois eu farmo Aí vai ficar faltando só que dali A base já tá bem segura Bom e agora vamos ver o que a gente vai ter que farmar aqui né tropa Farmar não fabricar né Bom eu tenho que fabricar agora aqui Uma cama Essa mesa aqui também vou fabricar Não sei pra que que ela serve Mas vamos fabricar também tá tropa Ah eu acho que é pra restaurar as coisas galera Ah eu acho que é pra restaurar as coisas galera É uma forma é fabricar um baú Fabricar uma cama E uma mesa de trabalho E pra isso eu vou precisar de farmar É de matar bicho também né galera É farmar couro né Então vamos lá Sai lá fora começar a farmar então né tropa Pra gente começar a fazer a nossa cama aí né Se eu não me engano as armas também né Eu preciso daquelas coisas também pra fabricar arma né É couro Alguma coisinha galera Aqui tem quando você mata Olha o platinato bugado Oi platin Bom galera mas então é isso Amanhã continua O vídeo tá ficando por aqui Tamo junto a nós Valeu e tchau Obrigado Fui Platin Respeitou Também sem voz platinato Que eu tô meio Com alergia Tropa Infelizmente Mas logo passa né Então é isso Tropa O vídeo vai ficando por aqui Valeu e tchau Obrigado Fui Agora é fui mesmo